Já passei a visão no rádio Pra ter cuidado porque os cana vão breca Beats já com essa poste pra mim Essas drogas são raras, esse era um rádio Paz e 5, 5 é o DVD Tu joga essa bunda e conta com tu os platos E o favela do mutonato Usa ela no último antigo no pescoço e no braço Ela quer um pouquinho do favela do chico Usa ela do Royals na lei do TMD no meu trincazinho Essa beat veio lá da zona Seu preguiça só se solta um cauteloso na cena Pra arrumar uma treta, não existe qualquer Eu quero mesmo faço, ele tá ficando tão louco Acho que foi a tal da Coretuna No Yacht, um pré-set Ela jogou pra mim só porque eu tô de nave Beat Beat, eu te pego mais tarde Pega essa poste e te jogo dentro da baralha Fazendo homenagem, ela quer Eu sei que ela quer Jogo T1 em cima desse jacara Se a beat é safada de Nike no pé A de 2007 no capa tá com a gangue, nego vai ficar muito louco Vou arrancar sangue do teu pescoço Esse cara é só se acha o tal criminoso Não possa dar froso no fome do louco Já passe a visão no meu plug-in Camino na régua com o corte americano Algo, 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 mas não são de cães do ponto no meu plug-in Camino na régua com o corte americano E aí